Nossa, tô apertada. Preciso achar um lugar pra me botar. Ô, Guto. Guto. Eu não acredito que você tá dormindo, Guto. Vai trabalhar, vagabundo. Isso não é hora de estar dormindo, não. Guto. Deixa eu subir aqui que eu vou acordar aí. Guto. São meio-dia, meu filho. Acorda. Vamos trabalhar, vamos. Preciso botar. Me arruma um lugar pra me botar. Acorda, Guto. Acorda. Que vergonha. Meio-dia ainda tá na cama. Bora trabalhar. Deixa eu dormir, Guto. Que mané dormir. Nossa, as contas não se pagam sozinha, não. Bora trabalhar, vamos. Levanta. Bicho à toa mesmo, né? Me arruma um lugar decente, fofinho, pra me botar meu ovo. Então vai, então. Bota o seu ovo, então. Me deixa sozinha agora. O quê? Que galinha. Uma galinha diferente. Cobra? Uma gástula. Lá, galinha tá com a cobra na boca, gente. Aquela cobra lá não tem veneno, não. Deixa eu ver. Sai! 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 Essa cobra não tem veneno, não. Que linda! Olha o que eu achei, gente. Olha isso. Olha que coisa linda. Como eu amo essa cobrinha, cara. Como eu amo. Essa cobra chama dormideira, pessoal. Ela não tem veneno. Ela manipula a cabeça dela, olha só. Pra ela parecer venenosa. Tá vendo que a cabeça dela tá triangular? Ela tá simulando, parecia uma cobra venenosa. Mas ela não é. E a galinha ia comer ela. Mas eu não vou deixar, não. Vou soltar ela. Tava dormindo ali, vocês viram. E olha só o que eu achei, cara. Eu amo essa cobrinha, cara. Tá? Nunca façam isso, tá bom? Não peguem uma cobra na mão sem saber. Eu tenho conhecimento. E essa cobrinha tá ameaçada de extinção por causa disso. As pessoas matam achando que é um rutu. E ela não ataca, ela não faz nada. Olha só. Será, ruta? Será? Bom, eu atrapalhei o rumo da natureza. Eu sei, né? Era pra galinha comer ela. Mas a galinha não tem milho pra comer aí. Tá com o rabo cheio. E... Vamos soltar a cobrinha aqui no mato, tá bom? Vamos embora. Vamos embora? Tá na sua hora. Ela tá trocando de pele, gente. Olha aqui. Ela já saiu um pedação da casca dela. Opa, caiu. Vai embora, menina. Acha um lugar seguro pra você, vai. Deixa eu pôr ela mais pra baixo, que ela vai querer esconder aqui. Olha a casca dela. Olha que legal, pessoal. Ó, ela tá deixando a casca dela, ó. Que legal, mano. Deixou uma recordação pra gente aí. Vai embora. Olha aqui a casca, ó. Olha. Ela vai querer enrolar e ficar aqui. Ela não pode. Ela tem que ficar num lugar que os bichinhos não veem ela. Senão a galinha vai querer comer ela. Vem cá. Vem. Vamos soltar ela ali, ó. Vai. Esconde aí. Vai embora. Aê. Tchau. Uma noite você sai pra você caçar. Foi o hora, pessoal. Muito legal, né, pessoal? Essa conexão, né? Eu acho que esses bichinhos me procuram, cara. Olha se ela ia virar comida de galinha. Ai. Mas ela teve mais uma chance aí de viver. E é isso aí. E as galinhas tá tudo cheio também. Tem milho. Mas, ó. Lembrando, crianças que me assistem, nunca façam isso, tá bom? Você viu uma cobra? Sai correndo. Chama o papai com a mamãe. Não ponha a mão, porque é muito perigoso. Tá? E é isso. Vamos voltar lá agora, porque a Angelina me chamou. Ela tava querendo botar um ovo. Vamos lá ver. Ela tá botando, gente. Ela vai botar. Força, filho. Força, pai, tá aqui. Vai daqui. Força. Faz força. Vai. Força, menina. Sai daqui. Desliga esse celular. Sai pra fora o ovo. Sai pra fora. Cara de me acelerar. Você acha que é fácil? Ai. Ai, não quer sair. Ai, tá alinhando. Ai, acho que agora vai. Tadinha, só. Ai, força. Calma. Tá vindo, tá vindo. Calma. Não foi eu. Olha lá. O story acabou e ela botou. Não acredito que eu não filmei. Ai, que droga. Cadê meu precioso? Vem cá. Foi eu tirar os quatro stories e ela botou. Guto, eu acho bom você nem pensar em postar esse vídeo. Porque senão a coisa vai ficar feia pro seu lado. Deixa eu respirar um pouco e ir lá pra fora. Estamos entendidos, né? Nem vou precisar falar mais nada. Gente, espero que vocês tenham dado uma risada nesse vídeo. Essa Angelina vê que eu postei isso aqui. Eu tô lascado, gente. Eu vou arrumar pra cabeça. Mas espero que tenham gostado. E queria agradecer vocês, pessoal, pelo último vídeo aí. Foram mais de 650 comentários, gente. Todos comentários positivos, de carinho. Não tem palavras pra agradecer esse carinho que vocês têm comigo. E o que eu ia falar? Que, infelizmente, eu não consigo responder todos, pessoal. São 650 comentários. Eu procuro responder o máximo aí, umas três horas depois do vídeo. Então, meus vídeos saem oito horas. Eu fico até às onze, é o horário de eu dormir, onze e meia, respondendo. E no outro dia eu já não dou conta mais. Porque aí eu não consigo gravar esse vídeo, não consigo editar, não consigo fazer minhas coisinhas. Olha aqui a combosa, a bagunça aqui e tal. Eu tenho que arrumar um tanto de coisa aqui. Mas muito obrigado. Eu leio todos do fundo do meu coração. Me faz muito feliz. Vocês são uns queridos, são demais. E é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Chau, rapaz. Tchau. 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 Tchau.